Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal E cara, como vocês pediram bastante e curtiram bem também o primeiro episódio Eu vou trazer mais um episódio aqui de Aceitando Todas as Propostas, tá bom? Dessa vez eu vou fazer da jeito mais correto, vou fazer aqui com a Facecam, vou simular duas temporadas E bora lá ver como é que vai ficar O time de hoje a pedido de vocês é o PSG, beleza? Então se você quer que eu faça um Aceitando Todas as Propostas com outro time, já deixa aí nos comentários, maravilha? Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça, já se inscreva no canal, deixa aí aquele like para dar aquele apoio maroto E se possível também compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais, beleza? E falando em redes sociais, os links das minhas redes sociais estão aí na descrição Só clicar, você vai ser redirecionado sem problema nenhum Me adiciona lá que todas as enquetes aqui do canal vão começar a ser feitas lá pelo Instagram, beleza? Então se você quer deixar aí a sua sugestão aqui para o canal A sua sugestão para o próximo vídeo, manda um direct lá no Insta, beleza? Então como eu falei para vocês aqui a pedido de vocês nos comentários PSG vai ser o time da vez, o time do Aceitando Todas as Propostas Então vamos selecioná-lo aqui e vamos ver quem vai sair, quem vai chegar e o que esse time vai conseguir conquistar Bom, para quem não sabe o que é o Aceitando Todas as Propostas é bem simples Qualquer proposta, que no caso do PSG, que é o time selecionado hoje, receber, eu tenho que aceitar sem negociar Não posso contratar nenhum jogador na primeira janela, somente na segunda Simulamos todos os resultados e vamos ver até onde esse time vai chegar Se acaso esse time chegar a uma final de UEFA Champions League, eu jogo a final, beleza? Então bora Vamos começar aqui com a proposta recebida pelo Manchester United no Marquinhos, rapaziada Estão oferecendo 58 milhões e 300 no Marquinhos e obviamente eu tenho que aceitá-la Mais uma oferta de transferência que pintou aqui, agora é o City querendo levar aqui o Thiago Silva 28 milhões e está aceito Rapaziada, que bem bizarro, eu recebi um e-mail dizendo que a proposta pelo Thomas Mounier foi retirada Mas eu não recebi proposta alguma e realmente o Barcelona fez uma oferta por ele aqui Mas eu não recebi o e-mail na notificação conforme o calendário foi sendo simulado Enfim, perdemos uma aqui, tá? O Kursawa recebeu uma oferta de empréstimo de um ano e está aceita também a proposta aqui Mano do céu, se liga nessa proposta, cara O Arsenal está oferecendo 85 milhões no Verratti, cara O Verratti que eu consegui no meu modo carreira, se eu não me engano, 130, 140 milhões Vai ser vendido por 85 milhões, cara Que desperdício, tá aceita a proposta Temos uma oferta agora aqui pelo Tolfik, rapaziada Acho que é assim o nome dele E se liga aí, é uma oferta de empréstimo por um ano, também está aceita Dessa vez recebemos duas propostas, rapaziada Se liga aí, o Draxler, o City está querendo levar ele aí Nossa, 36 milhões, cara Muito pouco, muito baixa oferta Mas, como regra, temos que aceitar E o Milan está querendo levar o Rabiot também Olha aí, cara 31 milhões Só de multa recisória dele era 63, tá? Vamos ter que acertar era aqui 31 milhas, mano Que dó Que dó Mais um zagueiro que recebe proposta aqui, rapaziada Dessa vez o Tottenham quer levar o Kimpembe, mano Por 39 milhões Mano Cara, o Kimpembe você consegue ali um 70 pau fácil nele, mano Vai, no mínimo 60 milhas dá pra tirar E o cara vai... Nossa 40 milhas, mano Vai que, vai que Kimpembe Agora sim recebemos a proposta do Monier Dessa vez o Besiktas está querendo levar ele aí por 27 milhões E também está aceito Cara Está sendo vendido todos os jogadores do PSG, cara Eu quero ver o que eu vou fazer aqui Pra montar um novo time Esse aceitando todas as propostas que vai estar embaçado Se liga aí, rapaziada Do Tonfi que não deu certo Ele não quis ir, beleza? Beleza E recebemos agora Uma proposta do Wolfsburg Querendo levar um cuco, cara 15 milhas Que doma Vai embora Tchau Leva De graça E o Tonfi que recebeu mais uma proposta Será que agora ele aceita? Será que agora vai? A voz está até falhando, mano Está aceito É, o cara não quis mesmo não, rapaziada Não quis e recusou de novo Agora O Georgian Está querendo aqui, ó Está querendo ou não? Está recebendo uma proposta de um ano E eu vou aceitar também Vai que vai, né, mano? Vamos ver se ele vai querer ir também, né? A janela de transferências Se fechou Quem foi, foi Quem não foi Não vai Por enquanto Por enquanto Agora eu vou simular até a próxima janela E a gente volta contratando Vamos repor Esses jogadores que foram vendidos Vamos ver como é que vai ficar o time do PSG E vamos ver se a gente vai conseguir Levantar o canecão da Champions Então se não levantar nessa temporada Quem sabe na próxima, vamos Se o PSG não conseguir levantar Nessa temporada o canecão da Champions Eu simulo mais uma Que o objetivo vai ser a Champions, beleza? Mas no máximo simulando duas temporadas, tá bom? Então, bora lá Simular o restante Então, beleza, rapaziada Agora se abriu a segunda janela E já recebemos uma proposta aqui no Cavani, cara O Real Madrid está querendo levar o Cavani Por 56 milhões A magatela está muito barato, cara Mas eu tenho que aceitar E antes de eu começar a contratar Eu só quero mostrar pra vocês aqui, mano Se liga, se liga A gente levantou uma baita grana A gente tem uma verba de transferência De quase meio bilhão, mano Quase meio bilhão 484 milhões de euros Até o momento Vamos torrar, vamos torrar Mais uma oferta de empréstimo aqui, rapaziada Um ano Vai embora Vai que vai Vai que vai E por enquanto O Cavani Está aceito aqui Mas ele não quis ir pro Real Madrid, rapaziada Ele se recusou E vai ficar no PSG por enquanto, hein, mano Olha aí, rapaziada Recebemos uma oferta aqui Pelo Areola De 29 milhões O Galatasaray Está querendo levar ele E por esse valor Como é do desafio Eu vou ter que vender Vou mostrar pra vocês aqui Quem eu contratei até o momento Rapaziada Se liga aí Como perdemos todos os nossos zagueiros Eu contratei a dupla de zaga do Real Que está querendo sair Sérgio Ramos, inclusive, na vida real Está querendo sair ali E o Varane também Então, eu uni o útil, o agradável E contratei os dois monstros do Real Madrid Sérgio Ramos e Varane Já fazem parte do elenco aqui do PSG Alexander Arnold também Já está lá na nossa lateral direita O Ziyech também, cara Ziyech, Zayt, Zayt Sei lá como que é a pronúncia Já está também no nosso meio campo Alexandro já forma ali a nossa lateral esquerda E Frank De Jong no nosso meio campo Vou mostrar pra vocês aqui Como é que está a nossa seleção PSG Porque olha, o time está cabuloso, mano Se liga aí, mano Até o momento a gente está assim, ó Cavani, Neymar, que está voltando de lesão agora Mbappé, lá pela ponta direita Di Maria, o Ziyech Ziyech, que está ali também No nosso meio campo Com o De Jong fazendo meio campo E volante aqui, beleza? Temos o Alexandro aqui na lateral esquerda O Sérgio Ramos, o Varane O Alexander Arnold E, por enquanto, o Areola Que acabou de receber proposta E talvez vá embora Esse, por enquanto, é o time do PSG O time está forte, o time está embaçado Agora o Barcelona está querendo levar o Di Maria Por 40 milhas, mano 40 milhas o Di Maria também É bem barato E o Di Maria provavelmente Vá deixar o clube, hein? Mais um jogador monstruoso Contratado aqui pro PSG E dessa vez Pô Pogba, rapaziada Pô Pogba Já chegou E eu vou colocar ele lá No lugar do Di Maria Que se foi Temos uma oferta de empréstimo aqui Eu já aceitei uma Vou aceitar de novo Mas acho que ele não quer sair do time não, mano Agora é o seguinte Janela de transferências Fechada novamente Vou simular até o final E vamos ver o que vai acontecer com esse time Então olha aí como é que ficou O nosso término de temporada O PSG ficou na terceira colocação da Ligue 1 Perdendo aí pro Olympique de Marseille Com 79 pontos Que foi o campeão Lyon na segunda colocação Com 78 E o PSG logo atrás 75 Mesmo assim Mesmo perdendo bastante jogadores Foi bem competitivo Provavelmente demos a volta por cima aí A partir da segunda janela de transferências Não é mesmo? Pelo Troféu de Champ Aqui da França O PSG foi campeão em cima do Mônaco Por 2x1 Maravilha Já temos pelo menos um canequinho Não é mesmo? Já que pela Copa Nacional Rapaziada O PSG venceu o Caim por 2x1 Foi as oitavas de final Onde venceu o Dijon Por 4x0 Venceu o Nimes Por 2x0 Nas quartas de final A semifinal O FIFA nunca quer mostrar Eu não sei porquê Na semifinal Perdeu pro Lille Por 2x1 E foi desclassificado Campeão Foi o Saint-Étienne Rapaziada Em cima do Lille Também o Lille Foi ali pra final E perdeu pro Saint-Étienne Por 1x0 Pela Copa de la Ligue Se liga aí Que o PSG Venceu o Olympique de Marseille Por 3x2 Nas oitavas de final O Lille Venceu Nos pênaltis Por 4x3 Eliminando assim O PSG E quem foi O campeão Foi o Olympique de Lyon Rapaziada Venceu o Saint-Étienne Por 1x0 E levantou o caneco Olha só quem diria Já na UEFA Champions League O PSG Não passou nem Da fase de grupos Concordo que o grupo Do PSG Estava embaçado Mas conseguir Só 5 pontinhos Também foi complicado Campeão da UEFA Champions League Desse ano Foi o Real Madrid Em cima do Tottenham Por 2x1 Com isso Caímos aqui Pra Europa League Rapaziada E se liga Pegamos o Chelsea E vencemos O placar agregado Nos 16 alvos de final Por 2x1 E nos classificamos Nas oitavas de final Pegamos o Celtic Onde demos Um cacete nele Olha aí 5x1 O placar agregado Pro PSG Quartas de final Metemos 6x2 No Vila Real O time ficou monstro Depois da segunda janela 6x2 No Vila Real E fomos pra semifinal Que de novo O FIFA não quer mostrar Na semifinal Pegamos a Lazio E vencemos Por 2x1 Ou seja PSG na final Será que deu Será que o PSG Foi campeão Vamos ver Campeão Em cima do Barça Cara O Barcelona Tava na Nossa O Barcelona Na Europa League Por essa eu também Não esperava Mas enfim Mais um caneco Aí Campeão Da UEFA Europa League E agora Será que vamos conseguir Ser campeões Da UEFA Champions League Vamos lá E vamos descobrir Temos uma oferta De transferência Aqui pelo Curzal A rapaziada Napoli Tá oferecendo 12 milhões E tá aceito Agora moeu Rapaziada Agora moeu Neymar Júnior Está recebendo Uma proposta Do Real Madrid De 147 milhões Se liga no valor Dele ali Cara Ele pode valer Até 234 milhões Eu não sei Acho que provavelmente Dava até pra pegar Uns 250 milhões Nele aí E ele tá indo Por 147 milhões Pro Real Madrid Vamos aceitar Aqui Esperar que ele negue Mais uma oferta De empréstimo Aqui dessa vez O Leicester City Tá querendo levar Aqui por um ano E eu vou aceitar Também Olha aí rapaziada Antes da continuidade Quero mostrar pra vocês Aqui o UEFA Super Cup Real Madrid E PSG Neymar Júnior Já foi pra lá E se liga aí A lei do ex Valendo aqui também Mano Perdemos por 2x1 Mais uma ofertinha De empréstimo Também aceita Temos uma oferta Aqui pelo Bernard Rapaziada O Manchester United Quer levar O nosso Lateral esquerda Reserva aqui Por 18 milhões E eu vou aceitar A proposta né Temos uma oferta De transferência Aqui também Pelo Kevin Trapp Rapaziada Se liga aí O Monaco Quer levar O nosso goleirão Aqui Por 15 milhas Vai que vai irmão Mais uma ofertinha De empréstimo Também está Aceita Então beleza rapaziada Mais uma janela Que se fecha Vamos simular Até o finalzinho De dezembro aqui Pra abrir a segunda janela Contratar jogadores aí No lugar desses últimos Que saíram E ver aonde Que esse time Ainda vai chegar Olha aí rapaziada Contratei mais dois jogadores Pro time O De Rea Vai pegar o nosso gol aqui E o Dembélé também Vai jogar ali por enquanto Na posição do Neymar Beleza Como vocês podem ver Ele é ponta direita E ponta esquerda Então o Dembélé Vai tentar fazer a posição Do Neymar ali Vamos ver se ele vai Dar conta do recado Última horinha aqui Da janela de transferências Vamos dar uma olhada Aqui nos mais caros Cara Foi o Dembélé Vindo aqui Pro Paris Saint-Germain O Telles Olha só que legal O Alex Telles Foi lá pro Arsenal Por 45 milhas E o Belotti Saiu da Torino E foi pro Chelsea Como a janela Se fechou Vamos lá simular O restante da temporada Eu achei bizarro Bizarro Que o Cavani recebeu proposta Não aceitou Não foi Não recebeu mais O Mbappé Cara O Mbappé O Mbappé E não recebeu proposta Muito bizarro Muito bizarro Mas enfim Beleza né FIFA Eu agradeço Porque vai ajudar Quem sabe o time A chegar aí Numa final de UEFA Champions Então Eu vou simular agora Aqui até o finalzinho De maio E vamos ver Como é que vai chegar Aqui Se a gente chegar Até o final da Champions Eu jogo a finalíssima Se não Eu não jogo E a gente vê O resultado da tabela Beleza É rapaziada E não deu pro PSG Mesmo com esse super time Se liga aí O Monaco Levou a Ligue 1 Com 84 pontos O PSG ficou somente Na terceira colocação Com 79 Cara Bizarro Esse time tava muito bom Muito bom Quem foi campeão Da Copa Nacional E aqui Foi o State Reinais Ganhou do Bordeaux Rapaziada Por 2x1 E o PSG ficou aqui Perdendo Pro Bordeaux Na semifinal Por 2x1 Também Cara Então Nem Ligue 1 E nem Copa Bizarro Bizarro Tá Copa de la Ligue Beleza O campeão Foi o PSG Em cima do Nice Por 2x1 Pelo menos Um Pelo menos Um canequinho Um canequinho Mas eu ainda tô em choque Eu ainda tô em choque Eu não esperava Pelo menos A Ligue 1 A Ligue 1 tinha que ganhar A UEFA Super Cup Eu tinha mostrado pra vocês lá Lembra Da Lei do Ex Com o Neymar E tal Realmente Tinha sido perdido já Então tá aqui de novo O campeão foi o Real Madrid Em cima do PSG E agora aqui É a UEFA Champions League Os dois times classificados Da fase de grupo Foi o Borussia Dortmund E o PSG Se classificou em primeiro Com 15 pontos Nas oitavas de final Cadê o PSG? PSG mandou o Barcelona De volta pra casa No placar agregado De 4x2 Nas quartas de final Vencemos o Liverpool Por 3x0 No agregado Na semifinal Perdemos no agregado Por 4x3 Pro Atlético de Madrid Rapaziada Meu Deus E o vencedor aqui Grande campeão Foi a Juve A Juventus Venceu o Atlético de Madrid Por 2x0 E levou a orelhuda Aqui Da UEFA Champions League Cara Esse time do PSG Ficou monstro Ficou maravilhoso E não ganhou nada Ganhou uma copa Uma copinha Muito Muito bizarro Cara Bom vamos lá Aqui os artilheiros Cara O Dembélé Ficou em primeiro Dembélé Vem aí Nas duas Seguintes Posições Da artilharia Já aqui Nas assistências Gradel Dutolucci Ficou ali Com 9 assistências Em 37 partidas Nosso jogador Mais bem colocado Foi o Paul Pogba Na quinta Colocação Com 7 assistências Dembélé 24 gols Cara Devia ter pego Devia ter contratado Já aqui pela Copa Nacional E Cavani Foi o artilheiro Com 7 gols Em 4 partidas E Paul Pogba Fica ali na sexta Colocação Com 2 golzinhos Assistências Ficou com Memphis Depay Rapaziada Depay Ficou ali Na primeira colocação Com 3 assistências Em 3 partidas Uma por jogo Muito bom Copa Dela Ligue O Zeite Cara Ficou ali Na segunda Colocação Com 3 gols Em 5 partidas Mbappé e Cavani Na quarta e quinta Colocação Já aqui Para as assistências Nosso jogador Mais bem colocado Por incrível que pareça Foi o Sérgio Ramos Cara Zagueiro Dando assistências É Uma né Tá bom Tá bom Mas ele foi o mais bem colocado Do PSG Aqui na competição A UEFA Champions League Se liga aí O Wilmas Do Bezictas Ficou com 5 gols Em 10 partidas E em segundo colocado O artilheiro Cavani Com 5 gols Em 9 partidas É mano É mano Eu fiquei chateado De não levar Mas pelo menos Na artilharia A gente tá bem representado Temos ali O Cavani E o Mbappé Também na décima Colocação Já aqui O maior garçom Da competição Foi o Cristiano Ronaldo Papai Cris Deu 5 assistências Em 13 partidas E ficou na primeira Colocação Mbappé Foi o nosso jogador Mais bem colocado Quinta colocação Com 4 assistências Em 11 jogos É por isso Acho que o Mbappé Não recebeu Não recebeu propostas Teve uma temporada Bem apagada E é assim que a gente Termina rapaziada Sem Caneco Sem Champions E sem Ligue 1 Sacanagem Sacanagem Baita de um timão Desse não conseguiu Vencer os campeonatos Os maiores Pelo menos Os maiores campeonatos Os mais desejados A Liga Nacional E a Champions League Infelizmente não deu Se você gostou Deixa aí nos comentários Com qual time Eu faço Próximo Aceitando todas as propostas Aqui do nosso canal Beleza Se você também Curte esse tipo de conteúdo Não se esqueça De me ajudar Com aquele like Se tá chegando agora Se inscreva E se possível Compartilhe aí Com todos os seus amigos Nas redes sociais Beleza rapaziada Eu vou ficando por aqui Grande abraço Tchau Música 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 Música